E agora a gente fala do município de Tijucas. Eu disse que amanhã é feriado municipal. Aniversário do município de Tijucas, 164 anos. As festividades foram canceladas. Tudo isso porque Tijucas está arrecadando doações para o Rio Grande do Sul. A administração de Tijucas segue com a campanha de arrecadação de donativos para envio aos moradores do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas recentes enchentes. Em um esforço conjunto, as unidades escolares do município têm se destacado ao mobilizar alunos, professores e comunidade para contribuir com essa nobre causa, demonstrando que a união e o apoio mútuo são fundamentais em momentos de adversidade. Dia 13 de junho, quinta-feira, haverá mais um importante ponto de arrecadação de donativos. Além das escolas municipais, teremos também o Casarão Galote. Aproveite a oportunidade para levar sua contribuição.